Música Eu de novo aqui meus amiguinhos, Fênix Porto Abertas, eu e as minhas receitinhas. Então eu venho procurando pessoal no canal aí, postar receitinhas diversas, né? Para que, digamos, agradem o pessoal, certo? Então, hoje nós vamos partir para uma massa, né? Que eu gosto muito de massa, vocês já devem ter observado isso, eu gosto muito de massa, né? Então nós vamos trabalhar hoje uma lasanha, certo? Lasanha com molho branco, ok? Então nós temos aqui pessoal, os ingredientes que eu vou utilizar. Certo? Então nós temos a lasanha, existem dois tipos de lasanha, né? Essa daqui, certo? Que ela já é uma massa, digamos, ela já vem molinha e tal, né? Pré-cozida. E tem aquela uma que você tem que cozinhar. Eu vou trabalhar com essa daqui hoje, certo? Nós temos a manteiga, os condimentos aqui, pimenta do reino e tal, sal, né? Temos duas colheres de trigo, um litro de leite, temos o queijo, né? Que aqui nós vamos utilizar para fazer o molho branco, manteiga, o trigo e o leite, certo? Que é para nós trabalharmos o molho. Temos aqui a parte do molho aqui, né? Carne moída, certo? O queijo, né? A lasanha em si, né? Aqui nós temos pimentão picado, pessoal, certo? Tomate picado, né? A gosto. O nosso alhinho já bem picadinho, né? A cebola bem picadinha, presunto e temos aqui dois pacotinhos aqui de molho de tomate, pessoal, certo? Então nós vamos partir para a montagem do prato, né? Vamos dar início. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos trabalhar meio junto ali, certo? Então nós vamos trabalhar o que? Nós vamos dar início na parte da fritura e cozimento, certo? Então, vou levar esses... Nossa, fugiu aqui, pessoal. Levar aqui os preparos lá para fritar. Tem um homem específico que eu me esqueci agora. Vamos levar aqui os nossos... Digamos... Nossa, me deu uma pane. Vamos levar lá para nós fazer, certo? Estamos aqui nessa parte, né? Essa parte da fritura. Então nós vamos aqui adicionar aqui o nosso óleozinho, né? Certo? Aqui para nós fritarmos o nosso óleinho, certo? Vamos começar com o óleozinho, certo? Uma só olhinha aqui. Muito bom. Então vamos iniciar aqui para nós fazermos o molho de carne, certo? Pegar minha colher de pau aqui, senão eu já levo um cascudo da esposa, né? Então, isso aqui é joguinho rápido, né? Porque o óleozinho está bem picadinho, né? Já vamos acrescentar a nossa cebola. E o óleozinho, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou levar uma fritandinha aí, dá uma murchadinha nela, certo? Olha aí pessoal, já deu aquela murchadinha, certo? Nós vamos acrescentar aqui a carne, pessoal, certo? Vamos acrescentar a carne, moída, né? Colocando aqui em torno de umas 700 gramas, por aí, mais ou menos, né? Se você quiser temperar a carne antes, não há problema, pessoal. Eu, particularmente, gosto de já ir trabalhando ela aqui, né? Eu ponho o tempero nela mesmo, certo? Já fazendo, né? Vamos acrescentar aqui, pessoal, um pouquinho de pimenta do reino. Vamos lá? Opa! Eu não tirei a tampa, não vai, né? Aí, no caso, é mais a gosto, pessoal, certo? Eu, particularmente, gosto muito, né? É importante que você vá dando uma mexidinha na carne, porque ela vai ter que ficar soltinha, entendeu? Sempre mexendo um pouquinho aí, para que ela, né, dissolva, certo? Vamos acrescentar aqui, pessoal, o sal. Aqui. Temos mais uma mexidinha. Temos mais um pouquinho mais frio, né? Opa! Olha! Escaponda no saco mesmo. Bom, aqui já tá aí apuradinho, dessa maneira, aqui, né? Deu uma fritadinha, certo? Agora, pessoal, nós vamos jogar aqui o pimentão, porque o pimentão é um pouquinho mais frio, né? Pimentãozinho, pegamos mais durinho com o tomate, nós jogamos um pouquinho de tomate aqui, misturamos, bem misturadinho, olha que lindo que está ficando. Isso aqui pessoal, eu estou fazendo essa quantia aqui, aí você calcula mais ou menos, que tamanho você vai fazer a sua lasanha, apesar que, que nem eu vou depois de mostrar no vídeo, se você fizer bastante, você pode fazer duas lasanhas e congelar uma, certo? Ora, vamos deixar aqui dar uma pequena refogadinha e já voltamos. Ok meus amigos? Já está aqui murchinho o nosso pimentão, já deu uma boa maciada, agora nós vamos acrescentar aqui o tomate, porque o tomate ele é um pouquinho mais molinho, e ele é, aí ele não, ele, ele fica melhor colocando ele por último, né? Uma pequena aquecida nele aqui. A questão do sal e do tempero pessoal, vocês vão dando uma experimentada, né? Eu aqui coloquei aquela quantidade de sal, que para mim eu acredito que é de bom, tá? E varia muito de gosto para gosto, então sal, pimenta, né? Pode pôr uma cebolinha verde, se quiser, eu não coloquei aqui, mas pode pôr. Deixa ele dar uma pequena a murchadinha no tomate aqui, e nós já continuamos. Estamos aqui nessa etapa, né? Então ele já deu uma murchadinha aqui no pimentão, já deu uma murchadinha boa, né? Deu uma pré-fritadinha, né? Não é bem frito, ele deu uma cozinhadinha na carne, certo? Agora, pessoal, para finalizar aqui, quase finalizar, né? Nós vamos jogar um molho de tomate, duas caixinhas de molho de tomate, certo? Olha que coisa linda! Pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui, olha. Vocês estão vendo esse, esse, essa, esse, essa saborosa aqui, olha. Isto para comer com pão, pessoal. É muito bom! Nossa! Olha! Não é um cachorro quente, mas... Bom... Aqui ele vai dar uma pequena fervidinha, né? Certo? E eu vou... Deixa bem bonitinho... E... Agora quer ver aqui, pessoal? Deixa a minha produção ficar por ali, e eu vou mostrar para vocês uma... Olha, pessoal, uma pontinha de açúcar, certo? Isso aqui é um segredinho, que é para ele quebrar a acidez do tomate, pessoal. Ixi! Eu dei a poliar errado. Para lá vai. É essa aqui mesmo. Certo? Uma pontinha de açúcar, entendeu? Ele tira toda a acidez, né? Do tomate, de algum codimento que tenha muito ácido. Ele tira. Bom... Nós vamos deixar aqui, olha... Aproximadamente... 3 minutinhos aqui, é... Digamos... Dando um cozimentozinho aqui, 3 minutinhos, certo? Eu vou tampar aqui, vou deixar 3 minutinhos, pessoal. Ok? Muito lindo! E vamos partir agora para a segunda etapa, enquanto ele dá 3 minutinhos aqui. Ok? Bom, pessoal. Agora vamos fazer, enquanto está terminando de fazer nossa carne ali, nós vamos fazer aqui, ó... Manteiga, vamos acrescentar 2 colheres de manteiga. Certo? Tá? Só deixar ela derreter aqui, né? Certo? Não, deixa ela queimar, né? Tem que ser muito sensível, né? Certo? Pessoal, agora é o seguinte, nós vamos pegar o leite aqui, ó... E vamos derramar aos pouquinhos, né? Para não interrotar, entendeu? Certo? Bom, vou acrescentar aqui um litro de leite. Listo. Certo? O importante é que se no começo ali, você põe aos pouquinhos, para ele senão nem interrotar. É. O nosso... Vou desligar a nossa carne aqui, porque ela já está bom. Enquanto ela fica ali agora descansando, nós vamos fazer esse molho branco aqui, certo? Pessoal, agora é o seguinte, eu vou acrescentar aqui... Nesse baço aqui, pessoal, se vocês quiserem, né? Você pode pôr uma pequena raspinha de noz moscada, certo? Eu particularmente não gosto muito, né? Então eu não vou colocar, mas dá para colocar noz moscada. Vamos agora acrescentar aqui, ó... A nossa farinha. E mexer bem, para não... Não... Empelotar. O importante é que se coloque logo no início, para ela não empelota, senão não empelota, né? Aí não... Empelotou danou, né? Se ela estiver quente, ele empelota, certo? Certo? Vou pegar o meu... 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 Que é melhor. Important que se mexa ele, para que não... Não, não empelote. Entendendo? Olha pessoal, já está no ponto, certo? Vou desligar aqui, então nós já temos aqui o nosso molhinho branco, certo? Bom, agora nós temos o molhinho branco e temos aqui a nossa carne. Agora nós vamos montar o prato, pessoal, certo? Então, já vamos lá para a mesa para nós montarmos o prato, ok? Bom, agora vamos montar o prato, pessoal, certo? Vamos montar a nossa lasanha. Então, foco aqui minha produção. Primeiramente, olha aqui o nosso molhinho de carne. Nós vamos fazer um fundinho aqui, né? Isso aqui. Vamos fazer uma pequena camadinha aqui de nosso molho de carne. Certo? Isso. Aqui, olha. Dá uma palilhadinha bacana. E agora vamos colocar a nossa lasanha, né? Certo? Olha, pessoal, eu gosto dessa lasanha aqui porque ela vem com o plastiquinho, né? Certo? Vamos aqui, olha. Olha que bacana que é essa aqui. Eu gosto... Tem aquela uma que a gente compra aí, né? Que é... Ela é... Digamos... Se pré-cozinha ela, né? Aqui. Isto. Isso. Não sei se vai dar certo aqui, pessoal. Acho que vai. Acho que vai, né? Vai. Isto. Bom. Fizemos a primeira camada, certo? Agora nós vamos acrescentar aqui uma camada de presunto, pessoal. Certo? Aqui. Opa. Ficou bonito. Acrescentamos uma camadinha de presunto. E vamos lá para o nosso molhinho, né? Aqui, olha. Aqui, olha. Um molhinho de carne. Em cima. Dá uma boa espalhadinha legal. Isto. E agora, pessoal, aqui, olha. O nosso molho aqui. Dá uma pequena mexidinha nele. Certo? Então vamos... Aqui eu vou... Acrescentamos um pouco aqui, olha. Um... Isto. Deixa eu pegar uma... Vamos fazer com essa colher aqui, né? Não tem problema. Por causa que aqui nós... Isto. Olha aí. Certo? Dá uma pequena espalhadinha aqui. Dá uma acertadinha, né? Vai ficar muito gostoso. E agora nós vamos pôr uma... O queijo, né? Olha. Queijo, pessoal, é uma coisa aí que vai a gosto de cada um, né? Você pode pôr o prato, pode pôr o parmesão, pode pôr o queijo que você achar do teu gosto aí. Eu gosto desse daqui, né? Isto. Aqui. Aqui dá para nós cortarmos a metade aqui, né? Vamos cortar uma metadinha aqui do queijo. Opa. Aqui. Isto. Vamos cortar mais uma metadinha lá, né? Dá para nós arrumarmos aqui do jeito bacana, né? Certo? Opa. Ficou um pedacinho ali sem. Isto. Ok? Agora vamos novamente... Meu Deus. Para o nosso... Pedrinho de carne aqui. É. Minha produção falou, meu Deus, não sei se porque está indo muito ou ela está achando, daqui nós temos que fazer as camadas, né? É a colher mesmo na frigideira? Ah, a colher na frigideira. Aí eu falei. Eu não uso a colher de pau aqui e minha esposa me pega. Olha. Aí. Agora nós vamos pôr uma camada de lasanha. Olha. Que lindo. Que lindo. Pessoal, tem mais receitinhas no canal aí, hein? As receitinhas do Fênix, né? Olha. Esta massa que ela vem, digamos, já pré-cozida é muito boa, pessoal. Ela é muito boa de trabalhar, entende? Ela é fácil, né? Isto. Agora nós vamos acrescentar aqui, ó. Um olhinho branco. Vamos. Por isso que eu disse, né? Que vai depender de você fazer lá a quantidade certa da sua lasanha, né? Conforme o tamanho que você vai fazer, a quantidade que você vai fazer, né? Então, daí, se você for resolver fazer uma maior ou menor, aí diminuir as proporções da quantidade de molho e tal, né? Certo? Eu vou colocar no canal aqui, na descrição, a quantidade que eu utilizei para fazer esta travessa aqui, né? Certo? Muito bom. Agora eu estou... A água vai lançar. Não pode rapar aqui, senão eu vou apanhar hoje, pessoal. Deixa eu rapar, vou só. Vou levar o último... O último no juricano aqui, não pode rapar. Pense na... Ó, no caso aqui, tem que ter um pouquinho mais de canoida, mas nós vamos dar uma esticadinha aqui, e vamos fazer assim mesmo, essa parte aqui, né? Por aqui. Né? Isto, ó. Agora vamos pôr aqui, deixa eu ver se eu estou perdido, né? Vamos pôr aqui uma... Uma camada de lasanha. Opa! Você viu que essa lasanha aqui, ela quase deu aqui, ó. Quase deu certinho o tamanho, né, pessoal? E olha, ela não é... Até que ela é boa, porque ela vem no plastiquinho, tudo, né? Bem prático de... De, 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 de utilizar, né? E o que você não utilizar na, 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 na lasanha, se der sobra, né? Você, é, pode guardar, que tá no plastiquinho, né, pessoal? Certo? Agora nós vamos pôr aqui esse retinho de molho, né? Aqui eu posso arrapar, porque é alumínio, né? Deixa eu acertar aqui, quer ver? Essa colher aqui, vou fazer um... Um bem bolado. Listo. Vamos ver. Gente. Deixa eu rapar tudo esse molhinho aqui, né? Ó o barulhinho, ó o barulhinho. Ó o barulhinho da rapa. Vamos lá. Olha, eu achando que um litro de leite ainda... Ainda era muito, né? Eu falei, pô, mas um litro de leite fica muito, né, pai? E não é, pessoal. Pelo tamanho da minha travessa, né? Minha travessa é grande. Você pode fazer as camadas aí, pessoal. Da maneira que você achar conveniente, né? Aqui no caso, eu tô fazendo essas camadas desta maneira. Você pode pôr mais ingredientes aí, se quiser, né? Fazer outro tipo de camada, né? Olha... Olha... Isso aqui... Vamos para o queijinho de volta, né? Nosso queijinho de volta. Agora nós temos que pôr o queijinho no capricho. No capricho. Essa aqui é a última das... Das camadas. Tchau, tchau. 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 Um fiozinho de óleo por cima. Olha, nessa parte aqui nós terminamos o nosso prato. Então aqui pessoal, nesta parte aqui, se por leitura você desejar congelar, você espera esfriar, passa um plástico em cima e pode congelar. Se você for levar ao forno, 180 graus, em torno de 35, 40 minutinhos e está pronto. Ok? Então nós vamos levar ao forno, certo? Vou ligar meu forno aqui. É, já está ligado. Então, e daí é, eu retiro, quando eu tinha pronto, né? É aproximadamente entre 30, 30 e 40 minutos, certo? Vamos pôr aí. Então aqui eu estou fazendo, nós vamos degustar ela hoje, né? Mas se você não quiser degustar, quiser fazer, dividir em duas partes, você, ali você espera esfriar, plastifica, espera esfriar e põe para congelar. Ok? Já voltamos aí quando estiver pronto. Olá meus amiguinhos, ó. Já está prontinho. Vamos ver aqui como é que ficou. Então, 40 minutos, ficou 40 minutos. Misericórdia, misericórdia pessoal. Está pelando. Jesus, isso tem que tomar cuidado, para mim não me queimar. Nossa Senhora. Meu Deus. Meu Deus. Uau. Uau pessoal, uau. Olha que lindo. Que lindo, meus amigos. Que lindo. Olha que lindo. Deixa eu me sentar aqui e ver isso. Borbulhando. Nossa mãe. Pessoal, é como eu disse, cada um tem um gosto, né? Eu coloquei desse queijo aí e não coloquei. Se você colocar um queijinho ralado por cima, ele fica numa tonalidade diferente, né? Mas está muito bonito. Olha aqui, ó. Opa. Deixa eu... Olha pessoal. Olha que maravilha. Opa. E agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Pessoal, eu vou atacar. Vou tirar um pedacinho, porque a última vez eu me queimei, né? A última vez eu me queimei. Eu vou tirar aqui, ó. Nessa, nessa proporção aqui. Opa. Opa. Aqui eu não consegui cortar. Vai inteiro mesmo. Opa. Vem tirando aqui. Opa. Viu? Olha aí, gente. Cortar. Não cortei. Nossa, mãe. Que cheiro. Que saboroso isso. Vou bagunçar aqui um pouquinho aqui o começo. Isso. Acho que aqui está... Já está de acordo, ó. Olha só, pessoal. Bom, da última vez aconteceu uma... Digamos uma... Eu me queimei, né, pessoal? E esse negócio está fervendo. Entendeu? Vou degustar um pedacinho aqui pequeno para mim não me queimar. Hum... Pera aí. Pera aí. Está quentinho. Vou dar uma sopadinha aqui. Pessoal. Olha. Bom, quem come lasanha vai saber mais ou menos, né? Hum... Nossa, mãe. Olha aqui. Que gostosura. Olha. O certo é comer com acompanhamento, né? Acho que esse pedaço aqui é um pedaço que eu não vou queimar minha boca. Hum... 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 Vamos comer mais um pouquinho aqui. Olha, meus amiguinhos. Tá picantezinho, tá saboroso, né? Bom, eu gosto picante, né? Então eu não caprichei um pouquinho no tempero. É uma lasanha deliciosa. Hum... 40 minutos, a massinha tá molinha. A massinha da lasanha, o sabor do queijo. Hum... Comer mais um pedacinho, daí eu falo com vocês. Misericórdia. Precisa de acompanhamento com isso aí? Normalmente o pessoal come lasanha com arroz, com outras coisas, né? Mas eu... Eu como só lasanha. Hum... E só vou comer tudo isso aqui mais um pouco, tá? Meus amiguinhos, tá aqui mais um pratinho do Fênix. Uma receitinha com carinho. Certo? Os temperos aí, sal, pimenta, né? Papita, outros tipos de condimento que eu coloco nas minhas receitas. Vai mais a gosto de cada um. Como eu disse, alguns gostam mais picante, outros menos picante, né? Mas vai ficar na descrição do vídeo. A quantidade que eu fiz, quanto que foi, né? E daí você dosa aí na sua casa, né? Pra ver que tamanho de lasanha você quer. Isso aqui é uma lasanha pra família, né? Pra mim, pra minha esposa, pros meus filhos e tal. E a gente fez uma travessa grande. Mas tá muito bonito, tá gostoso, tá saboroso, né? Certo? Obrigado ao pessoal que tá curtindo o meu canal. Que tá, digamos, levando a ideia das receitinhas do Fênix, né? Vou procurar trazer algumas coisas aí variáveis, né? Talvez aí um arroz doce. Talvez mais um tipo de gelatina. Alguns pratinhos aí que a gente vai fazendo aí. Pra postar no canal. Pra que vocês gostem, tá bom? Particularmente eu achei isso aqui supimpa, gente. Tá bom? Muito gostoso mesmo. Saboroso. Um prato bonito pra um domingo, né? Você vai fazer uma lasanha. Fazer uma lasanha hoje. Um acompanhamentozinho. Um arroz. Uma saladinha, né? Uma saladinha verde. Uma saladinha de alface e tal. Por aí afora. Tá bom? Um forte abraço. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E obrigado por estarem aqui na minha estreia. Obrigado aos membros do canal. Obrigado aos meus amigos. Que já são meus amigos antigos, né? Obrigado aos amigos que estão chegando recentemente. Um forte abraço de Fênix Porta Aberta. Tá? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Misericórdia. Agora vou comer. Vou comer todinho. Tá. Misericórdia. Misericórdia. Tchau, tchau.